Música Bora pra trilha Bem-vindos à quarta temporada de viagem Chegamos em Bom Jesus e o primeiro e único ponto que a gente vai visitar aqui na cidade dessa vez é esse aqui A barragem Rio dos Touros Pra quem acompanhou a temporada 1, que foi a nossa volta aqui pelo Rio Grande do Sul Viu que a viagem acabou aqui em Bom Jesus, quando a voa estragou Mas faltou visitar esse ponto e a gente não gosta de nada pela metade Então essa temporada 4 não podia começar em outro lugar Porque faltou esse ponto aqui em Bom Jesus e faltou outra cidade Que era o lugar que a Nicole mais queria conhecer nessa viagem, eu acho E nós vamos pra lá depois Provavelmente vai ficar pro outro vídeo Mas não é só a barragem que a gente veio ver, não Da outra vez que a gente estava aqui na cidade A gente viu que tinha uma trilha que se fazia por cima desses dutos aí Dessa vez não deu tempo de pesquisar e a gente não se lembra muito Mas a gente vai caminhar por ali e ver se a gente chega em algum lugar legal Quero ver o quanto que a gente vai caminhar né, pra ver se acha algo Mas eu acabei de ter uma grande ideia Dessa vez a gente tem um drone Então a gente pode subir o drone, ver se vai achar algum lugar E aí depois a gente segue lá pra ver se está muito longe ou não Boa, a gente se equipou todo, passou protetor e só lembrou disso agora Pois é, podia ter visto primeiro né Mas pelo menos antes tarde do que nunca É isso aí, então, mas eu não vou botar as imagens de drone aí primeiro Vamos fazer a trilha e vocês vão ver só o que tem lá no final Ó, o Thiago descobriu que tem uma cachoeira E não é muito longe então, o drone já foi útil Já se pagou, viu, já valeu o investimento Então vamos lá né, vamos seguir essa trilha Agora vamos ter que caminhar né, a gente sabe que não é tão longe E a trilha vai ser acompanhada das vaquinhas Tem várias aqui desse lado, tem umas lá daquele lado também E pra quem não viu o vídeo anterior Tem novidade na Clotilde, olha só Agora ela é cinza Se tu não viu, clica nos cards aí em cima Que a gente contou algumas mudanças que vão acontecer Algumas que já aconteceram E falou da corzinha dela Mas chega de papo Agora vamos fazer a trilha em cima aqui desses dutos É bem inusitado fazer uma trilha em cima disso aqui Quero ver a gente escorrega aqui e vai cair na água Pelo menos tá calor se a gente cair na água né É verdade Vai dar uma refrescada E é um longo caminho até a cachoeira pelo que eu vi Não tanto, mas uma caminhadinha aqui em cima não é muito fácil Chegamos Só não sei direito aonde Porque parece, pelo que nós identificamos Isso aqui eu acho que é uma caixa d'água Porque esse duto ele continua lá pra baixo E vai naquela antiga casa que tem lá Nós vamos tentar descobrir o que que era aqui Quando a gente tiver internet de novo né E aí vamos colocar aí na tela pra ver o que que era Aquela ali se era uma usina, não sei E a cascada tá aqui na frente também Olha só, é muito bonita a queda dela E toda a parte aqui né, bonito É um vale bem aberto Bem isolado também, não tem construção perto O lugar é muito bonito e foi uma caminhada super curta Nós esquecemos de medir quanto que dava aqui Essa trilha por cima dos dutos Mas nós vamos medir na volta agora se eu lembrar E aí eu vou colocar aí embaixo da tela pra ver Mas é super curta mesmo, não deu nem tempo de cansar Esse duto, ele, a grande maioria dele é de concreto Mas tem umas partes que fica de metal também E aí agora nós vamos descansar um pouquinho Subir o drone também pra fazer umas imagens aqui Porque vai ser bem legal E uma coisa que eu não entendi É que tinha uns urubus ali em cima quando a gente chegou né Melhor a gente não demorar muito É, vai que ele esteja com fome, não sei Mas olha só É, vai que ele esteja com fome É, vai que ele esteja com fome E pra quem quiser conhecer esse lugar É só colocar a barragem Rio dos Toros no Google Que vai te levar lá pra aquela barragem que a gente tava Tu atravessa com o carro e aí começa a caminhar em cima desses dutos Não tem como se perder Eu só não sei dizer em épocas de chuva Se é tranquilo passar com o carro Porque hoje dá pra perceber que o rio tá super vazio Então foi bem de boa É, tinha partes da ponte que nem tinha água por cima E geralmente tem Voltamos já da trilha Foi super tranquilo E como sempre a volta parece bem mais rápido né Mas no total pra vocês terem uma ideia A trilha até lá o final A gente ainda fez imagem de drone Sentou, descansou No total a gente ficou uma hora fazendo aqui a trilha Então um tempo, olha, super bom pra visitar Agora A Nicole levou lá o Tico Pra conhecer a barragem também né Afinal ele não tinha visto ainda E nós vamos pegar a estrada de novo Pra ir pro nosso próximo ponto Que vai ser São José dos Ausentes É um lugar incrível Faz tempo que a gente quer conhecer Então não perde aí o próximo vídeo E esse vídeo aqui Vai ficando por aqui Até a próxima Até Nicole Até Tchau 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 Tchau